José Humberto Nunes, da Polícia Militar, qual a explicação mais provável da polícia civil por noite? Segundo a condutora do Sandero, o Renal Sandero, ela vinha pela avenida Elias Denosch, sentido Caso Velórios. Quando aqui, ela, em frente ao cemitério municipal, ela perdeu o controle do veículo e veio a polícia. Veio chocar contra um VW Gol que estava estacionado. Em seguida, veio o capotamento. Pode-se dizer que a condutora, a polícia, estava correndo? Não, isso realmente, somente a perícia que pode, posteriormente, informar isso. Agora, é uma rua bastante movimentada e que, no fundo, ocorre em uma, na verdade? É uma rua movimentada, né? E, realmente, o trânsito aqui estava bem carregado, no vento. Então, não é um acidente típico, você fica falando, lá no virado, em uma rua véssica. Não é um acidente típico de cidade, né? Esse acidente, geralmente, ocorre em estradas, né? G.O., as bergas... Em cidades, geralmente, isso não acontece. Obrigado. 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 Obrigado.